A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte A CIDADE NO BRASIL Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte A morte